Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800. Eu resolvi dar uma adiantada antes em algumas coisas que são um pouco chatinhas de conseguir fazer, de conseguir não, de adiantar durante a gravação e foi a parte lá da ilha do Novo Mundo lá, deixa eu ir lá no Novo Mundo, que é essa parte aqui, é o que eu fiz, eu já construí as casas aqui dos jornaleiros, aí já tem obreiro já também, até chegar na parte da plantação de algodão, né? É meio chatinha até chegar aqui, porque tem que ficar focando aqui, vai construindo as coisas, vai fazendo, até chegar aqui demora um pouquinho, então resolvi acelerar essa parte. A gente resolveu o problema dos piratas lá no Velho Mundo, só que a gente cobriu a cabeça e descobriu o pé, né? Agora estamos com um probleminha... Ih, rapaz, é isso. Ih, os caras estão tretando aqui. Então o que acontece? Eu estou com um pequeno problema aqui com os piratas nessa ilha aqui. Eu não estou conseguindo levar o meu material, né? No caso, o... Cadê? Eu não estou conseguindo levar o... O tecido, né? O tecido de algodão até o meu mapa principal lá, porque os piratas não deixam passar. A rota passa exatamente por aqui, ó. Pelo lado desses dois canhões aqui. Três, na verdade, né? Então não tem como. Eita, estão atacando os piratas? Olha aí, ó. Esse aqui é um dos meus navios, ó. Está tentando passar, ó. Eu não sei por que ele não passa aqui, viu? Ele quer passar por aqui, esse filho da mãe. Mas não tem jeito, ele vai morrer. Tá? E vai deixar cair ali 75 ali, ó. Eita, não. Esse bicho está pegando lá. Deixa eu voltar lá. Ah, não. Aqui a polícia resolve. Ah, esse negócio de trocar de mapa me enche o saco. Então, vocês podem ver que meu dinheiro está bem baixo, tá? Porque eu tive que voltar a minha produção lá, a produzir janelas lá no Velho Mundo. Tá? Pode ver que está zerada a produção de janela. Então, vamos... Ah, não. Aqui já foi. Então, já posso parar já aqui, ó. Já posso dar pausa aqui. Qual o botão que pausa mesmo? Aí, apertei o espaço, mano. Nossa. Essa transição de navio também, de um mapa para o outro, é muito demorada. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos acelerar o jogo. Dei pausa aqui para voltar a ganhar dinheiro aqui. Eu já estou com 250 janelas, já é mais que o suficiente. Vou pausar todas essas produções aqui, ó. O dinheiro já deu uma subidinha. Vamos acelerar. E vamos que vamos. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou produzir mais navios. Aí. Aí, já até ganhei o Admiral. Acho que é mais 5% de velocidade de ataque, né? O Admiral. É isso mesmo. Eu tenho um navio. Esse navio está em rota de comércio. Cadê meu outro navio? Deixa eu voltar lá no Velho Mundo. No Novo Mundo. O meu navio foi destruído. Oh, mano. Um dos meus navios foi destruído. Putz, que saco, mano. Eu estou aqui esperando aqui para fazer o esqueminha e o cara vai e entra no meio do território inimigo. Vai ser explodido. Mais um. Ah, não. Aqui é o mesmo. Aqui, está chegando mais um. Demora demais. O que eu vou ir fazendo aqui enquanto os meus navios vão sendo fabricados lá para eu ir trazendo eles para cá? Eu preciso. Mandar mais um para cá. Clica no navio. Clica aqui e envia ele para o Novo Mundo. Confirmo. Estou gastando meus pontos de influência aí. Gastar 8 de influência cada um. Aí depois se ficar ruim, eu conseguir investir, né? Em propaganda. E o que está faltando aqui? Está faltando só o casaco mesmo. Eu não queria aumentar a minha produção de salsicha. Por quê? Porque quando eu passar eles para engenheiros, eles não comem mais salsicha. Eles comem da comida enlatada para frente. Comida enlatada, máquina de costura, casacos de couro, de pele, né? Casacos de pele, no caso. E é por isso que eu não estava querendo aumentar a minha produção de salsicha. Mas parece que eu vou ter que aumentar. Deixa só eu começar a produzir os casacos. Aí eu vejo se eu preciso aumentar mesmo a produção. Mas para cada casa que eu aumentar para engenheiro, eu vou diminuir o meu consumo de salsicha muito. Então eu vou dar um tempinho aí. Talvez a gente chegue nesse episódio aqui a um milhão de dinheiro acumulado. Olha lá, já voltou ao normal já aqui. Beleza, aqui está tudo certo. Aqui está tudo certo. O negócio é lá no Novo Mundo. Vamos lá. Eu acho que eu preciso construir aqui mais algumas coisas para manter esse povo aqui feliz. Vou fazer aqui. Opa, preciso também de fazer tijolo aqui, né? Vou já fazer isso antes que eu esqueça. Obreiro. A mina aqui. Dá para fazer aqui? Beleza, eu ponho aqui. Aí, pronto. Está resolvido. Agora eu vou ter tijolo aqui. Já já provavelmente eu vou precisar de alguma construção que vai tijolo. Eu poderia... Deixa eu ver. O que é isso aqui? Se eu passar essas duas construções aqui para cá... Talvez seja melhor. Não, deixa lá. Está produzindo bem. O que eu só não estou conseguindo é levar mesmo. Deixa eu começar a produzir tijolo para melhorar aqui o meu pier. É, é para esperar aí, mano. Não é para ir lá para a treta, não. Vou juntar acho que uns seis ou sete navios aqui para... Para dar uma costa nesse pirata aí que ele já está me enchendo o saco. E aí eu vou começar a produzir o casaco de pele para poder ter os engenheiros lá. E começar de fato a evoluir lá, né? A minha ilha principal. Está faltando um aqui, não está? Vou pegar isso aqui. Eita, demora para sair do lugar. É ouro. De novo, ó. É esses canhões aqui que estão me zoando, mano. Eu vou pelo menos tentar destruir esses primeiros canhões. Vamos lá, vamos dar uma... Vamos dar uma tretadinha. Vou chegar por cima. E aí talvez eu... Eu consiga escapar de tiro de dois canhões ao mesmo tempo. Eita, mas nessa moleza aí, mano... Tem que aproveitar que eu estou com o bônus de 5%. Vamos, gente. 720 mil de dinheiro, estou tranquilo a um de dinheiro. E aqui por cima, aqui, ó. Vamos ver onde é que ele pega. Deixa eu pegar longe, hein, mano. Não vai dar para tretar aqui sem... Sem o outro me pegar. Mas eu tenho que destruir pelo menos dois canhões desse aqui da beirada aqui para... Aí, já está me acertando já. Tá, vamos lá, vamos para a tretadinha. Vamos pro pau. Ó, o outro chegou agora. Pra lá, mano. Vai ajudar. Aê. Não, mano, ataca o navio. Não, não é para ir para cima dele, não. Ataca. Aí. Saiu mais um navio lá. Boa. Deixa eu fugir, não. Nice. Pera aí, agora dá uma segurada. Vou pegar esse... Os espólios da guerra aqui. Eu aposto que eu vou continuar indo para cima. Ô, mano, que demora, velho. Cadê? Não. Não, 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 não. Não é para vocês irem para cima, mano. Putz, mas que raiva. Está aqui, mano. É para esperar aqui, velho. Ó, meu barquinho conseguiu passar. Ah, que saco, mano. Por que vocês estão... O que está acontecendo, mano? Que eles estão se mexendo? Olha a paulada que eu estou tomando. Mas acho que agora o meu navio conseguiu passar. O barquinho conseguiu passar. Com a mercadoria. Tá, beleza. Era isso que eu queria. Vou dar uma descansada agora aqui. Vou botar aqui. Deixa eu ver se eu já estou produzindo tijolo. Eu já estou. Vou aumentar isso aqui. Aí, agora tem mais espaço. Ah, que raiva que eu tenho desse bagulho dos navios e sair atacando sozinho, mano. Olha o arrebento que tomou esse navio aqui. Fora o que eu perdi, né? Falta aqui destruir aqui, mano. Tem esse canhão aqui de baixo aqui. E esse aqui também, ó. Esse aqui está destruído, não? Não, está não. Tá, vamos esperar mais navios. Por enquanto, deixa assim. A gente vai voltar lá no velho mundo. E aqui produzir mais navios. É, obrigado. Mais navio, melhor. Vai, mano. Vai lá ajudar lá que lá o barato está louco. Depois a gente vê o que faz. Eu não sei. Não vale a pena eu continuar aumentando mais a minha população. Eu estou com muita população intermediária travada aqui, ó. Tive 421 de mão de obra aqui parado. Eu acho que eu preciso de mais ferro. Epa. Ih, rapaz. Acho que eu não posso construir um hospital aqui, não. Eu acho que eu não tenho... Tijolo. Não tenho tijolo. Tem que precisar de 20. Ah, mas já já vai ter. Tá bom. Tá meio bagunçado aqui, porque eu fiz na correria mesmo, tá? Mas tá funcionando. Não importa. Aí, tá bom. Prozindo carne aqui. Tá bom, mano. Já avisou já, mas o barato tá louco aqui. Preciso de tijolo. Acho que a gente chegou lá já no velho mundo, hein. Eu toda hora aperto o ESC aqui. Já estou tudo pronto aqui para começar a produzir os casacos de pele. Só estou esperando chegar a minha primeira encomenda de... De... Chegou agora, hein. Não, ainda não. Carrega aí para eu ver se é... Não, não era. Difícil, tá difícil. Tá de rosca. Tá bom, o dinheiro tá positivo, tá tudo indo bem. A treta é lá no novo mundo. Aqui é só... Uma questão de tempo agora. Precisaria produzir mais barras de ferro, né, mano? Eu tô produzindo bem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá aqui as coisas. Tem um vidro sobrando. Tem muito minério de ferro e pouco carvão. Tá faltando carvão. O problema aqui é carvão, então. Deixa eu ver se eu colocar um aqui. Talvez um... Talvez um... Aqui. Aventar essa... Essa brincadeira aí. Eles estão alcançando algum... Estão alcançando ali. Estão alcançando ali, beleza. Mais carvão? Tá precisando de carvão, mano. E eu tô vendendo carvão lá da outra ilha. Tá bom. O dinheiro tá... Tá ok. Enquanto o dinheiro tiver positivo, tá bom. Mesmo que seja baixo positivo, mas... Tando positivo, tá ótimo. Eu tô estranhando que ainda não apareceu o jornal pra eu... Que estranho. Ah, tinha aparecido, mas eu recusei, eu acho. Tome dinheiro, mano. Dinheiro. Ixi, Maria, eu não posso pro outro. Sobrou só três, só. Tá bom. Aí, dinheiro. Quero dinheiro de propaganda. Se você achou ruim, o problema é seu, filho. Já é sua vez. Agora eu consigo produzir... De novo aqui, a 100%. Aqui as barrinhas de ferro. Eu vou precisar de barra de ferro quando eu tiver engenheiro. Eu vou precisar tirar cimento daqui, ó. Ó, tá vendo? Ótimo. Aqui tem pertinho, ó. Tem calcário e... Calcário e cobre. Pertinho. Esse aqui tá parado? Sim, quero mandar pra lá também. Novo mundo. Eita, rapaz. O bicho pegou aqui. Esqueci do hospital. Mas tá ruim também de pôr o hospital aqui, né, mano? Tá bem... Vou aqui, ó. Tá bom, calma que eu vou resolver. É, o pessoal tá reclamando da doença, mano. Cadê meu navio novo? Não, não. Meu navio foi pra lá sozinho, mano. Putz, mas que saco, velho. Ai, tem um ratão no seu almoço. Fica aqui. Fica aqui, perto do porto aqui da véia. E a véia também tá fortinha. Pirata aqui, não tem? Rapaz, esse naviozinho se lascou. Falei? Passou no lugar errado. Trazer só mais um. Trazer mais um aí eu vou... Vou com tudo pra cima do... Dos piratas. Com tudo não, né? Vou tirar esses canhões aqui do caminho. Será que chegou lá o... O algodão, mano? Chegou. Chegou. Já dá pra começar a upar aqui. Ótimo. Aí, agora eu tenho engenheiro, mano. Vou upar aqui o máximo que der. Pegar esses quarteirões de dentro aqui. Você chegou a um novo milestão. Aí sim. Agora sim. Eita, sobrou 42 só. E... De artesãs. Por enquanto vou manter assim. 978. Ups, peraí, deixou... Antes de eu tirar qualquer conclusão. A epidemia deixou os bairros abandonados. Peraí. Peraí. Peraí que eu tô resolvendo. Aí, mano. Volta a comer, beleza. Volta a produzir casaco. Isso. Volta a crescer a população aí. Ó o dinheiro. Mais cinco mil. Tome. Tome o dinheiro. Agora a população tá crescendo. Agora vai. Como é que tá meus navios aqui? Vério o mundo. Demora que demora. Opa, que é isso? Coloca no... Mais 18 mil. Não, não quero. Mano, tá achando ruim? Vem pra cima. Ok, agora eu tenho engenheiros. Vamos lá. Vamos começar a produção de concreto. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Concreto armado. Você vem pra cá. Epa. É a estrada. Vou pegar essa estrada aqui e plugar ela aqui. E o restante das coisas conseguem chegar até aqui. Porque vai vir daqui, né? Que é barra de ferro e... E o próprio cimento que vai sair daqui. Cada 30 segundos. Cada um minuto. E aqui a cada 30 segundos também. Seu navio tem retornado do seu voo. Sente a duas, então, dessa. Tem que eu tiver o ferro, né? Tem o ferro. O navio chegou lá. Mano, eu odeio essa mecânica. Eu odeio. Odeio, odeio. Opa, vamos junto, vamos junto. A Véia tá poderosa, hein? A Véia tá poderosíssima. Mas é fragata, né? Só tem um Ship of the Line aqui, ó. E eu tenho seis. Dá pra melhorar isso aí, hein, Véia? Ah, não. Tem dois. Três. Tem três, tem três. Bora. Vamos pro pau. Ela tá indo pra cima, hein, mano. Vou aproveitar o embalo aqui e vou ir também. Ah, ela tá expulsando os pirata. 750 mil de dinheiro. Bora, véia. Isso. Beleza, fica aí de... Caramba, que sorte, mano. Ela veio pra cima mesmo. Não, não foge, não. Aqui, ó. Atira nesse canhão aqui. Vai, minha vez. Próximo. Tem mais. Tá, agora você se lascou, mano. A véia abriu a porteira. Eu vou que vou. Ai, tomei um tirão ali. Doeu, hein. Aí, agora sim. Vai. Mira. A véia correu da briga, mano. Tira aqui, mano. O que vocês estão... O que você tá indo fazer aí, meu filho? E pior que o vento tá a meu favor e a anta do navio não consegue, velho. Aí, ó. Ah, mano. Isso aqui... Putz, cara, tá muito zoado esses navios aqui nesse jogo, viu, mano. Pega as coisas aí. Isso, ainda vão arrumar a bagunça lá. Não queria, mano. Vai, mano. Pega os bagulho aí. Aí. Voltar pra lá agora. Pô, esse cara tá dando trabalho, mano. Olha o tanto de canhão que ele tem. Mas tá bom, pelo menos tirei os canhões da reta aqui do... Como é que tá me atacando? Tirei os canhões da reta da minha... Da minha linha de treta aqui. Da minha linha de troca, quer dizer, de treta. Volta pro velho mundo. Como é que tá a produção aqui de cimento? Tá faltando ferro mesmo, mano. Tá faltando ferro. E agora tá faltando o artesão. Vamos dar uns upgrade aqui. Pronto, não tá mais faltando. Opa, construiu outro navio. Mandar pra lá. Tem dois, né, na verdade. Dá pra um novo mundo. Game safe. Tá faltando ferro. Preciso comprar ferro, então. Não preciso, não preciso, não posso ficar... Cadê? Ferro. Compra, mano. Compra o que deve comprar. E muito ferro. Como é que tá a produção aqui? Talvez mais fábricas de ferro também ajudaria, né? Ó, tá vendo? Tá sobrando carvão agora. Porque tá faltando fábricas aqui. Botar mais duas aqui. Beleza, elas duas alcançam ali, ok. Mais fábricas de ferro. 134 janelas. Tá bom, não preciso de muito não pra fazer o upgrade aqui pra... Pra engenheiro. É, acabou o casaco de novo. É, acabou o... O algodão. Tem que esperar mesmo ver o próximo naviozinho. Meu Deus, como eu me enrolo nesses controles. Aí. Só consigo começar a mexer com essa parte quando eu tiver concreto. Então não adianta. Preciso de começar a comprar ferro mesmo. Deixa eu ver o que eu posso apontar aqui. Quem é que vem de ferro aqui dos... NPC. Esse vem de a barra já pronta. Máquina de costura e vem de relógio. Mas também é o preço do relógio, mano. Você tá maluco, nem ferrando. Oito K, mano. Esses erruelas aqui. Vem de... Cimento. Ouro. Cobre. Me interessa não essas coisas. Essa aqui vem de cafezinho. E vem de roupa também, né? Não, ela compra roupa, disfarça. É só. É só. É, eu achei que eu ia conseguir matar o pirata nesse episódio aqui, mas eu acho que não vai dar não. Mas tá bom, pelo menos já temos engenheiros já confirmados. A gente só precisa... Mais um pouquinho de engenheiro só pra liberar aqui, ó. Um pouquinho nada. Precisa de uma quantidade aí razoável, né? 200. É, o casaco faz muita diferença, mano. Casaco faz muita diferença. Pra eu fazer o óculos, eu preciso de cimento. Então não tem jeito. Tudo tá dependendo aqui do ferro. Da minha produção de ferro. O que que falta? Não tá chegando o carvão aqui. Ah, deixa eu fazer uma estradinha aqui melhor pra você, então. Queria ter como dar o upgrade na estrada direto. Aí. Pronto. Resolvi o seu problema, mano. Não vai ficar sem material. Bom, não precisei aumentar a produção de salsicha. Isso é bom. Só faltam os casacos mesmo. Difícil assim, viu? Difícil. Ó, os navios tão, mano, tão saindo agora do mapa. É muito zoado. Ai, ai, beleza. Mas tá bom, tá indo, né? Cadê minha favelinha aqui? Tá no esquema. Tem uma missão ali, mas eu nem quero saber de missão aqui nesse mapa. Tá produzindo aqui. Mas deve tá cheio aqui, né? Só não tô conseguindo levar. Não, tem 88. Não tá cheio, não. 89. Deve tá saindo um navio daqui agora. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais uma rota. Vou fazer mais uma rota. Porque eu consigo armazenar mais que isso. Falta do óleo. Não dá pra fazer ainda. E vai levar pro velho mundo daqui. 80 a quantidade. Carta. Pronto. Vamos aumentar essa velocidade de entrega aí. Ih, rapaz, meu dinheiro foi lá pra baixo, hein? O que aconteceu aqui? Jornal. Acabou o bônus do jornal e eu nem... Nem vi, mano, o bônus do jornal. Acabou. É, vou ter que ficar tomando essa paulada no orçamento aí. Tem jeito. Ok. Beleza. Então, fica aí pro próximo episódio. Então a gente dá um... Mano, o que meus navios tão aprontando? É pra cá, meu filho. Fica aqui esperando. Tem uma bela de uma detonada nos piratas aqui, mano. Só manter... Fogo que tem mais... Tá vendo? Tem três canhões aqui. Tem um aqui, um aqui e um aqui. Fora os principais aqui de dentro, os brabo mesmo, que é esse aqui. É um dos brabão, esse aqui. Esse canhão aqui é embaçado, mano. Dá muito dano. Olha, só aqui tem três colados. Até onde ele alcança esse aqui. Não dá nem pra ver. Bom, beleza. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Eu já vou estar com o navio aqui já preparado pra atacar. Acabou de chegar os dois navios. Beleza. É isso aí. Então, valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.